Você quer um empreendimento já funcionando, um hotel, tá aqui, e uma drinqueria? No interior do Paraná, mais precisamente no Norte Pioneiro, cidade de Tomazina. Se você gostou dessa ideia, fica comigo até o fim. Então tá aqui ó, o hotel. Depois nas imagens de drone nós vamos ver, tá ali o rio e o centro da cidade fica mais pra lá, vamos dizer assim, né? Aqui nós já estamos basicamente no centro, mas a catedral lá, a matriz fica lá em cima, as imagens de drone você vai ver. Fica comigo até o fim. Quantas unidades de hospedagem? Dez. São suítes, são apartamentos, é tudo um... Tá, maravilha. Podemos chegar lá? Dá licença, tá aqui, olha bem ajeitado, bem... Tá o banheiro, né? Então são as dez unidades aqui no térreo, né? Tá. O prédio acaba aqui, né? Ah, sim. Certo. Certo. Aqui já é, vamos dizer, faz parte da... do restaurante, né? Drinqueria, tal. Maravilha. Eu ainda uso aqui esse espaço. É, é. A lavanderia aqui, né? Certo. Podemos dar uma olhadinha aqui? Tá, com licença. Tem uma luz aqui? Tá mais uma iluminadinha, sempre bom. Então lavanderia aqui, né? Ah! Nossa, tá... Arisca? Pois é. Eu acho que esse negócio do monstro aqui, né? Maravilha. Jóia. Esse ali, essa outra porta aqui é um depósito? Amoxarifado. Amoxarifado, né? Certo. Então ali, gente, amoxarifado. Você tem fruto do mar, eu tenho bastante coisa aqui. Você tem fruto do mar também? Bacana. Legal. Olha que legal aqui. Legal. É a localização aqui. Olha lá, mais um. Mais um gatinho. Muito bonito. Gosto desse estilo assim. Muito legal. Tá bacana, né? Ah, bacana, vixe. Industrial com casco e desconstrução. Desculpa, eu não entendi? É, um pouco de casco, um pouco de industrial e desconstrução. Exato, exato, exato. Muito legal. Vou chegar aqui. Aqui são os banheiros, né? Banheiros, né? Maravilha. Desculpa, vixe. Ô, louco. Tem aqui um monte de coisa pendurada aqui. Essa é uma homenagem ao meu bairro da Moca. Ah, você é da... Caramba, você é da Moca? Caramba. É a camisa do Juventus, tá ali, tá? Hã? A camisa do Juventus, que é o time da Moca. Ah, tá lá, rapaz. É verdade. As calcinhas dão uma homenagem aos cortiços da Moca, né? Ah, sim, sim, sim. Organizadas por italianos, fazem os cortiços. Italianos, né? Aham. Aqui... Aqui é o feminino. Aqui é o feminino. Tá, joia. Opa, legal. Ah, tá bom. Decoração bacana. Vou te esperar aqui é outra realidade, né? É. O hotel é outra realidade. É, é. São duas pegadas bem diferentes, né? É, é. É, com certeza. Show, show. Posso acender aqui? Debaixo, né? Opa, olha só. Nossa, bacana. Aquele é a iluminação intimista. Oi? Aquele é a iluminação mais intimista, né? Sim, sim. A iluminação, ela já, né? Já mostra o... Mas combina a tempo sem ficar na merenda. É, até a tonalidade das lâmpadas, né? Já mais quentes, né? Exatamente. Tem que ser cuidado. Exato. Muito bacana. Mais conforto. Sim, sim. A chaveira chegou hoje, vou montar lá hoje. Oi? A chaveira chegou hoje, vou montar lá e tá tudo. Opa, eita, hoje o povo vai gelar a água, ela aqui. A Heineken, eita. Maravilha, maravilha. Show. Maravilha, 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 Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.